Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, será realizado um evento no próximo sábado na Gerência Regional de Educação, colocando o assunto em pauta. Vamos entender o que está sendo programado pelo Coletivo de Mulheres. Olha, dia 8 de março, como todo mundo sabe, é o Dia Internacional da Mulher. E para celebrar essa data, no próximo sábado, que é dia 7, um dia antes, vai haver um evento aqui em Parnaíba. Aqui ao meu lado está a Mayara Salles, que é psicóloga, também faz parte da organização deste evento. O que ocorre, como ela já me disse, na escola, antiga escola normal, hoje funciona a GREG, a Gerência de Educação, aqui em Parnaíba. Bom, como é que vai ser esse evento? Qual o horário? Quem pode participar e o que é que vai ter lá? Isso aí. Então, o evento vai acontecer no dia 7, mas vamos ter dois momentos. No sábado pela manhã, o coletivo vai estar em vários pontos da cidade, convidando as mulheres, distribuindo uma série de materiais. Em relação a esse dia, é uma forma de parabenizar, então isso vai acontecer no período da manhã. Na parte da tarde, como você já mencionou, às 14h30, nós vamos iniciar o evento. Esse evento é realizado pelo coletivo de mulheres do PT aqui de Parnaíba, o coletivo de mulheres Maria do Amparo, Moraes dos Santos. Então, esse coletivo já vem realizando alguns trabalhos relacionados à demandas sociais e da mulher. O que é que nós vamos fazer no dia 7? Nós vamos ter vários profissionais de várias áreas e abordar temas relacionados à saúde da mulher, à saúde psíquica da mulher, de que maneira que é a mulher atual e de que forma que a gente pode estar contribuindo para uma melhoria nisso. Então, vai ser um momento de reflexão, de interação, de conversa, de diálogos. É um evento aberto para a comunidade, então nós convidamos as mulheres parnaibanas, toda a sociedade parnaibana, se fazer presente nesse dia, nesse momento e que possa ser realmente um momento rico para que todos que estejam lá, tanto o coletivo vai estar, de alguma forma, sendo presenteado com essa chegada dessas mulheres da cidade, como as mulheres vão estar, de alguma forma, também contribuindo com suas vivências. Acredito que vai ser um momento muito rico. Ok, super interessante. Olha, algum tempo atrás a gente costumava dizer que a mulher está conquistando o seu lugar na sociedade. Hoje ela está mais do que conquistada e cada vez mais eventos como esse reforçam a importância e o papel da mulher na nossa sociedade. Parabéns às pessoas que estão fazendo esse evento. Anote aí na sua agenda no próximo sábado. De manhã tem uma mobilização, mas no período da tarde, a partir das 14 horas, na antiga escola normal, na Avenida das Normalistas ali, você pode participar. Com imagens de Rodrigo César e Daniel Saturnino para a TV Costa Norte.